Quando o muco se acumula no nariz, deixando tudo entupido ou a congestão é provocada pela inflamação dos vasos sanguíneos do nariz, tudo que a gente quer é uma forma de aliviar essa sensação para poder respirar melhor. E existem várias opções caseiras para desentupir o nariz, fluidificar o muco, facilitar a sua eliminação, melhorar a respiração. E elas devem ser sempre a primeira opção, gente, já que o uso indiscriminado dos 10 congestionantes nasais de farmácias com substâncias vasoconstritoras como o sorine, o soro, podem piorar o problema, causando aí o famoso efeito rebote e até mesmo ocasionar quadros como a elevação da pressão arterial e taquicardia. Nesse caso existem várias marcas, a gente tem rinossoros, salsep, mareses, que é tudo de soro fisiológico, são escolhas mais seguras que podem ser usadas até por bebês e não tem contraindicações e não oferecem riscos à saúde. Eu sou Isis, esse é mais um vídeo do Bula Simples que vai te ajudar logo depois da vinheta. Curte esse vídeo para que a gente consiga impulsionar ele, para que outras pessoas descubram mais sobre esse tipo de conteúdo. A gente continuar trabalhando aqui, inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma dica, deixa seu comentário também que é muito importante para a gente. É importante que você tenha um lavador nasal ou seringa em casa para desentupir o nariz fazendo a lavagem das vias nasais, podendo utilizar aí uma mistura de água morna com sal ou soro fisiológico. O ideal é fazer esse procedimento em uma pia. Para fazer a lavagem você deve colocar a solução feita com uma colher de chá de sal para cada meio litro de água no lavador ou na seringa. Inclinar o corpo um pouco para frente e a cabeça para o lado, dessa forma. E inserir o líquido em uma narina que vai sair pela outra. Dessa forma, essa solução vai arrastar todo o muco e as impurezas presentes ali, contando com a propriedade antisséptica do sal que vai diminuir o número de germes e prevenir infecções. O chá de gengibre com limão é um ótimo anti-formatório natural para desentupir o nariz. Para fazer o chá você vai ferver um pedaço de gengibre em meio litro de água, depois desligar o fogo, adicionar o suco de um limão, aí é só fazer a inalação do vapor. Você pode também preparar um chá de hortelã, que é um espector anti-natural. Você vai mergulhar uma toalha na bebida já morna e em uma temperatura que dê para você colocar essa toalha molhada sobre o rosto para aliviar a congestão e ajudar a espelir o muco. Uma outra forma bastante prática de desentupir o nariz mais facilmente é simplesmente inalando o vapor de água quente misturada com algumas gotas de óleo essencial de eucalipto que tem propriedades mucolíticas, descongestionantes, espectorantes, ou seja, ele vai ajudar a deixar o muco mais fluido e solto para ser eliminado. É só você colocar meio litro de água quente em uma tigela, adicionar três gotas do óleo, misturar e ficar inalando o vapor com uma toalha cobrindo a cabeça e a tigela. Assim, ele fica bem concentrado. O chá de guaco tem propriedades broncodilatadoras, espectorantes, vai ajudar a descongestionar o nariz também. Fazendo a infusão é fácil, basta adicionar algumas folhas em uma xícara de água fermente, tampar e esperar cinco minutos, depois é só inalar o vapor do líquido. Para aliviar o desconforto ao dormir, quando estiver com o nariz entupido e evitar que a secura e irritação esteja pior ao acordar, uma dica é usar umidificadores de ar ou colocar algumas bacias com água quente no quarto em locais seguros, onde você não possa esbarrar nelas, é claro. E vamos a alguns produtos que são vendidos em farmácia. O Vick Vaporubicon tem vários óleos essenciais que agem diretamente nos receptores das vias aéreas superiores, o que vai ajudar a aliviar a congestão nasal em cerca de um minuto, né? É bem rapidinho. Com um efeito que pode durar até oito horas. A aplicação deve ser feita no pescoço três vezes ao dia, basta passar uma fina camada e pronto. Ou você pode colocar duas colheres de chá do Vick em uma vasilha com meio litro de água quente sem ferver, tá? E você vai inalar o vapor por 10 a 15 minutos, repetindo o processo conforme necessário. E os descongestionantes nasais podem ser utilizados também, mas em último caso e sem exagero, tá gente? Eles não são para uso diário. Vamos falar do rinossauro, que não contém substâncias vasoconstritoras como a anafasolina do neossauro, né? Isso já é um ponto positivo do medicamento em relação ao neossauro, sorine, porque ele não vai causar o efeito rebote com uso contínuo, nem oferecer qualquer risco à saúde. Sua fórmula contém cloreto de sódio, cloreto de bisalcônio e água destilada. Ele também é fluidificante e antisséptico nasal, podendo ser usado até por bebês, que ainda mamam. E não tem contraindicação conhecida. A aplicação é feita com conta-gotas diretamente nas narinas, conforme a necessidade, ou em forma de nebulização, que é outro formato do medicamento. O sorine e o neossauro possuem o mesmo princípio ativo, o cloridrato de nafasolina. Eles vêm em formato de solução e são indicados para tratar a congestão nasal, causadas por quadros alérgicos, resfriados, rinite e rinocinusins. O modo de uso é através do cotejamento de uma ou duas gotas em cada narina, de 4 a 6 vezes ao dia, com intervalo de 3 horas, de uma dose para a outra. E a dose máxima diária de cada um deles não deve ultrapassar 24 gotas. Os dois não devem ser aplicados em pessoas que têm glaucoma de ângulo estreito ou em crianças com menos de 12 anos. O da Congex Plus é outro descongestionante nasal que pode ser usado por adultos em caso de gripe, resfriados, rinite e sinusite. Ele também é antialérgico, seus princípios ativos são o maleato de bronfeniramina e o cloridrato de fenil e frina. Ele pode ser utilizado na forma de comprimidos, um pela manhã e outro pela noite, apenas por adultos, mas o formato de gotas pode ser utilizado por crianças a partir dos 2 anos de idade e o xarope também é liberado para crianças e adultos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.